Segundo mapa aí na tela, miragenzita. É vencer ou vencer, não tem outra opção aí pro Brasil. Ou vence ou rala da competição. Tão querendo expulsar nós dessa festa aí de colônia. Não vão não, a gente vai ficar até o fim, ó. Eu não vou embora. Vamos que vamos. Eu não vou embora. Não vamos embora não, Ben. Nossa, ainda melou. Mas o Cauês devolveu, o Cauês tomou. Ué, HE nem pegou. Cauês ali, tava com dois de HP. Viram que tá um da base? 5x4, vantagem nossa. Vantagem deles, vantagem deles. Vantagem nossa. Um risozinho. Ai, ai. Nossa, ainda o Cauês tava com dois de HP. desde o começo da entrada dos caras, pô. Valeu, valeu. Valeu. Nossa, 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 nossa. Forçamos, hein? Forçamos. Forçamos. Beleza, Cauês. Ô, o Cauês tá jogando bem, hein? Ô, que legal, Cauês. 4x5. Já tem o Senzu, né, que trocou um tiro ali no começo do round com o NQZ. O NQZ saiu com 60, mas o Senzu saiu com 30. Toma! Boa! 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 Ganhar um forçadinho. Boa! Só na informação, só na informação. Isso. Tem jogador tecado lá. Ó, já pegamos a informação aqui. Nossa, pega ele de lado. Beleza, pelo menos pegou toda a informação. O que é isso, Lux? Você foi corajoso aqui, hein? Passou ainda MP, foda-se pro Snow lá da base. Aqui virou obrigação, pô. Aqui virou obrigação. O NQZ já avisou. Tá chegando um tagzinho. Um tagzinho. É tudo isso que eu te peço. Que isso? Que isso? Lua, Bocão! Que isso? Que isso? Ele é bom, Tigrão. Ele é bom, pô. Vamos! Pô, que round legal, pô. Oi, ó. Oi, ó. Vindo round, mano. E o Flick agora, ó? Toma! Não sei se eu não venho todo dia, não, viu? Toma! Parabéns! Parabéns! Parabéns, velho. Mano, subiu o paredão agora, mano. É. Pô, lembra que eu tava te acalmando ontem, Tigrão, com a 9Z, velho? Essa penha é boa, velho. Essa penha é boa, velho. Sossegou. Sossegou. Relaxa. Que nem o cara tava fazendo ali com o liminho, velho. Esses moleques é bom. Olha lá, a NQZ tirou a cara. Ele tirou a cara, exatamente, velho. É, você vê esse carinhozinho a poucão, de tipo assim, pô, mano, eu vou tentar pelo menos não morrer, tá ligado? Eu vou tentar. Vou ficar com uma galhar, vou ficar com as minhas utilitárias, meu colete 2. E outra coisa, se a gente... Forçaram esse round, viu, Pedro? Forçaram! Não, eu ia falar, se a gente pica noobs, os caras não podem picar, né? Então a gente perde o nosso pique, mas pelo menos não perde o pique deles. Tá aí, toda a matemática. Não vou morrer, não, NQZ. Beleza, NQZ. Vai matar. É, é, é. Porra. Eu não entendi, Moé, você é só burro? Eu também não entendi, velho. Não, cara, se a gente... A Penha, ela tá viva nos confrontos. E a gente picando anubis, o adversário não pode picar anubis. Então a Penha tá jogando os mapas, velho. A Penha tá jogando os mapas. Ah, entendi, 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 entendi. Faz sentido. Eles forçaram de novo. É, então... Eles são loucos, mano. São loucos, mas tá entrando. Tá entrando. Tá entrando. Nossa, ainda tomou... Quantos H esses caras podiam tomar? A gente sabe que os dois estão lá. A gente sabe. Agora você sabe, NQZ. Eu tenho que ir. Será que eu atirei? Agora é direto. Agora é direto. Ele sabe disso. Perfeito, perfeito. Ele sabe disso. Perfeito, mano. Humilhado. Ele joga muito. Ele sabe muita teoria do jogo, velho. Muita teoria do jogo, velho. Porra, que beleza, velho. Que beleza. E vai ter que forçar de novo agora, né? Vai ter que forçar de novo. Que beleza, velho. Vamos, porra! Linda, guys, caralho! A câmera tá gostando dele de novo, Gal. Nossa, a câmera gosta dele, velho. Os caras estão jogando. É aquele papo. É galhar. É menos utilitária. Olha a movimentação aí. Mas às vezes era pra ele ir pra esse caminho aí. 3x1 pra quem perdeu o pistol, né? Nossa. É o... Bigu! Bigu! Ai! 3x2. É o round do Bigu. É o round do Bigu. Dá até pra pedir o Ace. É, boa call aqui, velho. Tipo, o Lux fica nessa B de AW. E deixa o Bigu pelo mapa ali, velho. O problema é que o Lux vai ter que... Acertar dois tiros. Vai ter que matar dois, pelo menos. Só que ele tá esperando esse cara do L, né? Do tipo assim, os caras vão fazer barulho aqui. Só que se pular todo mundo, ele não dá pra ele dar dois tiros. Ou dá? É, vai ter que ser um e um milagreiro. Um milagreiro agora. Agora falta o milagreiro. Mano. Ganha o tempo pro Bigu. Ganha o tempo pro Bigu. Periço! Ganha o tempo pro Bigu. Só fica aí. Jogou demais, Lux. Jogou demais. 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 Olha aí, ó. Jogou demais. Não, pô. Não, mas aí o... Pô, o Bigu... Pô, aí é foda, pô. O cara jogou demais pra você, Bigu. Deixa o cara lá, pô. Relaxa, vambora, vambora. 3x2, velho. Ele tava aí, né, no 1x1. Com uma... Com uma isca aí pra ele, né? É, o cara tinha que não... Tinha que plantar e matar o Lux, né? Peraí, a gente quebra os caras. Aqui, Raul, a gente tá... Vambora, vambora. Temos pra pedir? Gastamos tudo, né? Papocão tem, mano. Não tem? É, mas eu tô no pragmatismo do Gal ultimamente, velho. Nos meus pedidos tá sendo quando vai ser o que... Aquele lá mesmo, velho. É aquela fita lá da coapenha. Quando for pra ganhar, tá ligado? O que o Bigu sabe muito errado, meu, hoje. Foi bem no que eu atituiu. Tá ótimo. É verdade, né? Vou empurrar, pode ser. Caramba, mano. O round passado... E o Bigu jogou muito no meio do round. O Lux, cara... O que o Lux fez foi um absurdo. Off-angle aí, hein? Ó. Ah, pô. O que os caras tomam de HS e não morrem? É brincadeira, hein? Molotov, ó. Ficou boa pro Lux. Porque o cara jogou a Molotov, ele não vai poder sair. E o pessoal vai se aproximar aqui do Lux, ó. Ó. Nossa, bateu nele. Eu não sei se os caras escutaram. Beleza, beleza. Valeu, levou dois. 2x1. É, alguém morreu aí no meio do caminho. Caramba. Toma! Ele sabe que foi o que plantou. Ele viu a sombra. Ele viu a sombra. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Joga o NQZ, velho. Linda, porra. Tá jogando muito, mano. Eu falo pra vocês, velho. Eu falo pra vocês desse moleque aí. Ah, Magal. Magal, seu rabo. Caramba. Jogando muito, mano. 4x2. É um jogo tenso aí, né, velho? Jogo tenso, velho. Um dos melhores jogos do campeonato, hein? Linda, ele quer, porra. Linda, lucha, porra. Linda, lucha, porra. Caralho, que puta. É um encaixe bom desses dois times. Sempre sai um jogo fera, né, Gal? Que nem do meio, João. Os caras compraram tudo. Compraram. Esses caras estão na pegada. Eles vão roubos a poucão. Vai dar bom pra nós. Esse round aqui vai dar bom pra nós. Pede esse round. Tá, eu peço. Eu peço esse round. Pediu muito mal, hein, Apocão. Agora você se lascou. Agora é bom torcer pra Pain jogar bem. Pediu muito mal, Apocão. Apocão. Tu lascou a Pain. Mesmo se ganhar o round não seria uma boa pedida. Porque aqui eles têm que ganhar por eles mesmo, velho. Tu ferrou a Pain. O Gal, tem que ir com uma extra nessa aí. Tu ferrou a Pain. Tu odeia a Pain, velho. Muito suscetível, hein, Apocão. Foi mal, cara. Que bom que a Pain vai guardar. Peço desculpas pelo Gaulês, viu, Pain. Segurou esse round até agora. Tô falando seu tempo, Apocão. Aí, anulação. Anulação. Não, não é anulação. Essa é a conta o Gal que vai ter que assinar. No final, o Gal que vai ter que assinar essa conta aí. Eu sou justo. Eu pedi o round. Não tem como pedir mais. Pediu muito mal, Apocão. É, pedi mal, velho. Eu tava testando. Pede, 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 pede. Você tava tão... Você tá testando? Você tá de brincadeira aqui ou você tá pra penganhar? Não, eu tô pra penganhar. Não se testa um negócio. Você vai testar? Vou bater um pênalti, vou testar um pênalti. Tu bate o pênalti, faz o gol, porra. Campeonato, meu amigo. Vambora, vambora. 4x3. Ai, velho. Que jogo é esse? Ai, pese perdão. Relaxa, a pena conseguir ganhar por ela, velho. Gostei, hein? NQZ cheio de coragem, mano. Pô, que formação legal, NQZ. É. Ó. Muito legal. Pô. Olha aí, ó. Ai, valeu, Bigu. Nossa. 4x3. 2 aqui no bombe nosso. Tá muito longe, né? O NQZ. Tava pela aquela informação. 910 vai olhando tudo. Beleza. Nossa. Legal, 2x2, 2x2. C4 tá no chão. O NQZ chegou. O cara tá achando que é um cara de MP foda-se ali na caverna. 20 segundos. C4 é nossa. O Flitz acha que tá marotando pra cara de bolar. Ele acha que vai pegar o NQZ. Ele achou que ia pegar o NQZ na base. Ai. Ah. 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 4x4, velho. 4x4, é com o nosso. Pô, aquele round, velho. Qual 12? Aquele lá. Aquele que você pediu. Teve o pedido e teve o do Biguzeira, velho. Teve dois, velho. E esse? Três Biguzeira. Não, mas esse tava difícil. Esse tava difícil. Esse, velho. Cara, eu tava no pragmatismo. Esse jogo vai ficar lá pros 11 a 10. Você vai ver. É? E vai faltar meu pragmatismo, velho. Nossa. Aí vai ficar ruim, velho. Vai ficar ruim pra nós. 3x4. Opa. Nossa. Pior que a Pain tá acertando vários bombes, velho. Tá. Tá lendo o jogo, velho. Beleza, Bigu. Pô, tiramos três armas. Três armas aí. Um eco seco, velho. A economia do... Né? Da Demongos não tá tão grande. NT. Vamos fazer esse set, pô. Vamos fazer esse set aí. Seis tá bom, velho. Seis tá bom. Seis tá bom. Seis tá bom, velho. Os caras da B tem que ganhar tempo, velho. Pegamos a Info, né? Pegamos toda a Info já. Acabaram a Split LB, provavelmente. Mais uma vez aí que a gente pegou a Info. Legal, pegamos o cara que tava fazendo a bagunça, né? Legal, Mazinho, morreu. Quer dizer, o Snowzinho matou o Mazinho e conseguiu a kill. O Biguzeira já tá por trás do Mazinho. Legal. Ô, Lux. É. Eu não sofri aqui, viu? Beleza, Bigu. A bomba foi plantada. Isso. Vai perdendo vida, vai perdendo vida. Vai perdendo vida. Vambora, pô. Impossível esse cara ganhar um round, pô. Com 16 de HP. Uma aceleradinha. Só o Bigu tem kit. Aí, viu? Já viu. Biguzeira tem kit. Não. Legal. Não, velho. Vamos, 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 vamos. Cinco a cinco. Cara, no outro jogo, Astralis 10, G2 9, hein? Astralis voltando, voltando. Partida pausada aqui. Tem no L, tem no L. Ai, C2, bora, caralho! Oh! Pegou uma da Pipa e o NKZ também. Tô pelo sete aí contigo, ó. Setezinho, vambora. Quem acredita, né? Quem acredita? Vambora, jogão, velho. A gente saiu de um jogo muito pior, velho. Que foi aquela noob, estava, sei lá, 12 a tanto, velho. Vamos aqui, é obrigação de todo mundo acreditar, velho. Mais de 70 mil aí acompanhando a Pocão. Cabe mais, cabe mais. A galera tem que deixar o like, velho. Tem que deixar o like, a PEN merece 100 mil, velho. Como assim? Cabe bem mais, vamos lá. Quem tá na Twitch aí, dá uma colada no YouTube. Quem tá no YouTube, dá uma colada na Twitch. Vambora, velho. É o troca-troca, né? Legal, Cauê. Hum, Mazinho. Hum, 910. 4x3, beleza, Snow nem tomou muito dano e ainda tem o NQZ, ó. Com a mira 1, ele não vai errar aí, não. Ele não vai errar, Snow. Pomba plantada. O deck não vai girar os dois pela caverna? Vai girar pela caverna nada. Tá indo lá pro meio, tentar alguma coisa. Enquanto isso, né, o companheiro dele, 910, ele deveria tá tentando ganhar tempo, velho. Mas vai ganhar, vamos ver. Vai ganhar bala, vai ganhar bala. Desmocou a bomba. Desmocou. Opa! Caraca! Vamos! Ai, que mal jogado esse clutch dos caras, eu achei. Eu não entendi, porque eu não sei se 10 foi pra cima, Pucão. Um foi pra cima, o outro, tipo assim, ele sabia que faltava pouco tempo, né? Já era 3, achei que ele ia esperar o cara. Mas valeu! Fizemos 6, pô! Humilde! Fizemos 6! Linda, caralho! Linda! Para, porra! Linda, porra! Legal, tia caezinha. Ai! Um! Um de HP! Para eles, não! Nossa, ainda deixou uma HE no luxo, velho. Nossa! Nossa! Tirou o máximo de dano da HE com o colete ali, praticamente. Tá, tá com a X4 isso aqui. Ai! Nossa! Nossa! Tem dois B. Tá soltando todo mundo. Aparece. Aparece nada. Tá na tua mão, Snowzinho. Ai! Guardou. Guardou nada, é o último round, pô. Não tem guardou, não. Valerão. 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 É sério mesmo, velho. Muito barato. Saiu barato. Seis a seis. É jogo, jogo. Jogo julgado Jogo julgado Tudo isso se desenrolou do técnico Com o de Life lá Que ele largou a granada Que pegou o Lux Que movimentou o Snowzinho Que botou pressão pra tomar outra E entrar na roda Essas coisas são como são Precisa desse pistol Precisa É um jogaço O pessoal vai conversando Vai usando esse tempo O técnico pode falar a vontade aqui Livre 100% agora O Mara tá falando bastante ali Tá bom demais esse jogo Tá bem equilibrado 6x6 não é ruim não Dá pra fazer ponto de TR na Mirage Um salve aí Um salve aí ó O Dani Dani988 O Janzin O Ale O Demi Jesser É nóis aí O Pali O William Quem tá pelo YouTube aí Tamo junto Um salve pra todo mundo Um salve pra todo mundo Um salve pra todo mundo que tá aí Mais de 30 mil pessoas no YouTube também Quem aí puder deixar esse like Compartilhar Falta mil Falta mil Seguidores pra gente chegar em 900 mil no YouTube aí Então quem puder seguir aí no YouTube também Pra gente chegar nesses 900 mil seguidores aí Já segue lá Segue em outra conta Cês tem muito e-mail aí Cês tem muito e-mail Vamos nesse sonho do milhão aí Tamo né Beleza Tamo chegando no YouTube agora Um salve José Luiz O Jones O Vini O Will O Léo Vai dar certo A gente vai buscar isso daqui Já deu 900 mil? Não deu? Deu? Acho que não deu não Não deu não 800 900 Muito obrigado Chegando aí né A marca de 900 mil seguidores aí no YouTube Tamo junto Muito obrigado né A todo mundo aí Que seguiu Agora a meta é um milhão Quem sabe né O tão sonhado milhão né Quem sabe E deu Opa Deu Astralis lá né Deu Astralis Gordo demais Muito obrigado Um passinho de cada vez aí né Deu Astralis lá Você vê O CS Bora O CS é duro Uma hora você tá ganhando de 13 a 1 Outra hora você tá perdendo o segundo mapa Pro mesmo time Lá tudo igual Astralis 1 G2 também 1 Caraca Como é que a Astralis virou esse jogo É É É Vamos Vamos Linda caralho Vamos Bora 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 Linda Vamos Caralho Nossa Mazinho Mata mais ninguém não Beleza Tá morto Mazinho Tá morto Tá morto Acabou as balas Mazinho ainda Mas vai tomar Mas vai tomar Que pariu Mazinho Morre Mazinho do inferno Ah O que é que é O que é que é Lux 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 Traz pra nós Lux 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 Calma um minuto Um minuto Pensa no round Isso Pensa no round Meu garoto Pensa no round Pensa no round Caramba Seria mesmo Você tá meia lá Cagando Pô Olha o que o Mazinho Fez Ele matou um Ficou com um Um de HP Dois de HP Dez de HP Aí Pô O bicho ainda matou Dois O outro com cinco Ali temei na liga Não tá Ele tava zoado É o Tec Caiu Ali Não ele pegou Ah Olha isso Vé Nice Nice Pô Esse teatro Tá bom Pô O Mazinho Tá jogando Bem melhor Mesmo Viu Cara Ele melhorou Muito Que isso Ele não era assim Não Pô Que tá dando Pra ele Cigarro É Shelton Bob Isso é muito Doido Cara 6-2 Sério Que que é isso Cara Tão dando Caramba 8x6 Pô 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 Pocão Nessa época Eu vi muita gente Jogar Velho Mas desse Eu não lembrava Não Pocão Não Mas esse aí Faz tempo Cara O Buddy Shelton Faz um tempinho Talvez você possa ter Visto pelo FIFA Nada 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 Pô Tava lá Muitas vezes Mas ele passava batido É Linda Snow Linda Bora Pocão 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 É inacreditável São coisas que a física do César Não permite o cara fazer a jogada ali Que ele fez no pistol Pocão Mas esses caras estão indo no round Eles estão indo Eles estão procurando Quem procura acha Quem procura acha Quem procura acha Essa era aqui o que a gente precisava Vai com calma agora biguzeira Isso Uma balinha 8x7 Vambora Tem gente que tem Tem gente que não tem Tem gente com 1750 lá Bora Eu acho que eles vão comprar Porque tinha cara com 4 e pouco Só que é isso Se a gente fizer esse round Linda guys Boa Caralho É Eles já se mostraram um time Que querem essa Eles vão É uma espécie de Ense Tigrão Não sei qual Se é a melhor das Ense A média A gente sabe qual é a pior das Ense Mas essa de Mongols Também é É É o herói que pode crer Não é? A herói que é a pior Ense Já criada Pocão Inclusive está com o técnico Que era da Ense Deve ser por isso Agora a Demongols Né? A Demongols é uma das Ense Também Talvez a melhor Ense Se bem que aquela Ense Também era top 2 3 3 Né? Aquela foi a Ense Original Aquela Ense era Mas é isso Tem que punir Né? Velho A questão não é Erro a ser Mano Não tem que olhar Pelos caras Tem que olhar Pela gente Tem que punir Essas forçação Aí Pô Menos Seu Miyagi E mais o técnico Da Heroic E esses caras Da Demongols Viram a top 2 Do mundo Se pá Pô Tu quer tirar O Mr. Miyagi Do Karate Kid É velho Porque o cara Que tem o conhecimento Sobre como ser a Ense É o cara lá Que era da Ense Pocão É verdade Você quer que todo mundo Tenha coach europeu Agora Você quer Dar pitaca Até o coach do Mongols Deixa o O Mr. Miyagi sereno É 910 Boa Beleza Beleza Vai dar nós 3x2 Vai lá Será essa Entrega Niu Vaza Você é trader NQZ Calma e se atira Isso Eita velho É com eles Mano É isso Tem que punir Essa agressividade financeira Aí mano Agora o cara tá rascado Ela tem uma parada De no coração Né velho Essa penha é da hora E aí tem Mano Que jogo é esse Olha esse round Cara Você sabe Que a todo round Vai ter esse linda porra Bora caralho Olha lá É no drama É movida a drama Boa porra Linda NQ Linda porra Pocão Linda velho Vamos caralho Aí Caralho 910 também ali Que isso mano Comodou a latada Na cabeça Oito a oito É com eles Nossa Porra rapaziada Meu Deus Não brinca Não brinca comigo não Isso Olha Que isso É a arma É a arma do Daquele Do 007 Aquela golden gun Não é possível Cara Que bom Que bom Que mano O que eles atiraram Esse round Só podemos ficar felizes Por ter ganho round Sério Sério mesmo Vim da porra Bora caralho Vamos Joga nele Cameraman Esse calcinho já sabe ler Tigrão Com essa idade Como é que funciona Sabe Ele foi alfabetizado Ele mandava as notas Para você Tigrão Como é que as notas Como é que eram as notas De Noziz Noziz Ele tinha boas notas É Boas notas Ele mandou as notas dele Ele era bom de geografia Legal Legal Como jogador de CS É bom saber onde as coisas Estão né E são É legal É legal É Não pode ser muito Inteligente também Porque senão Não vai ficar mais jogando CS Né Vai Vira cientista Moderado Inteligência moderada Inteligência moderada Bom jogador de CS Ele tem inteligência acadêmica Né Moderada Não tem nenhum jogador de CS Escritor de livro Médico Né Porra 9 a 8 Glitches É verdade Tem o Kiko Né O Kiko virou médico Velho Tem A primeira Ele já gostou É Se deprimou E se foi ser médico Né Exatamente Exatamente 9 a 8 Economia Por causa do round passado Deu uma azedada Olha aí Onde os caras estão Dominaram o meio todo Calma Esse fez a tentativa aqui De ganhar um espaço Ainda tinha mais dois Nesse bom bebê aí Dos caras Ó Vamos fazer as contas Guardou O Lux Eu não sei se tem Mas o NQZ dropa E o Snowzinho Não vai ter muita coisa É um 9 a 9 Nossa Como seria bom Se o Apocão tivesse um round Pra pedir ainda Eu falei Calma Calma que ainda vai Pro 11 a 10 Mas aí Os deuses do CS Eu vou avisar Qual seria o round Que eu teria pedido E aí eles vão Vão fazer do jeito deles Como seria bom Ah velho Ai Porra Mas aí vai ser Muita maldade Se você falar Eu teria pedido nesse E os caras Perder velho Vai machucar Não mas eu arrisco Eu arrisco Falar qual que eu teria pedido Não é Eu entendi A culpa seria Eu estaria comprovando Que a culpa é toda minha Porra Eu pedi agora Eu queria agora O Apocão foi fraca Eu queria agora O Apocão foi fraco O Apocão fraquejou O cara quer ganhar O cara quer ganhar A disputa de round Vem se a gente Ganhar o jogo Relaxa Já pedimos do chat Já pedimos de todo mundo Rapaziada É esse round Que nós temos que ganhar Esse round aqui Vamos Vamos bem Pega esse mazinho Pega esse mazinho A gente viu ele Beleza Beleza Linda Snow Bora caralho Ah Ah Porra Bomba Bomba plantada Bomba plantada Tá O Guilherme Pedi uma flecha A bomba não ficou pra ele Nossa Devolveu a flecha Ainda bem Ué Mas você tava cego Cauês É o NQZ Nossa Nossa Ainda bem Que o cara não apareceu Ah Velho Pô Tava 5x3 Pô 5x3 Mas o nozinho Ele tava na rota Do tiro Ele tava com 5x5 Foi espamado Ali o do Que era mais o prego Do Cauês ali mesmo Tá ligado O mazinho Mandou um A Moleque Olha Espamado O nosso financeiro Aí agora Velho Que eu acho Que tá muito legal Velho Ah Moleque É Ah Já Coração Ah Pô Que eu quero saber Que round Suposto É esse Que você iria pedir Que você não pediu ainda Velho Nem 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 sem ter o pedido É então Agora né Agora ainda andaria Agora ainda andaria É o doentio Que você tá fazendo É o momento Cara O Gal que começou Com isso De guardar um round Pra quando fosse O map point Pra garantir a vitória do mapa Essa tava Minha estratégia Vai acabar Vai acabar com o apocão Não pediria Só que eu vou Não, eu pediria Provavelmente O próximo round Porque chegou No onze a nove Ou se chegasse No doze a dez A não ser Que chegasse Num ponto Que ou é agora Ou nunca Nossa Tipo, esse round Seria muito Pedir ele Seria pragmático Apesar que eu quero Que ganhe Vai Eu senti uma parada Eu senti uma parada É agora É agora Pede esse round Não, não O cara não dá Pra pedir round Eles guardaram Eles já guardaram Ah, beleza Oh não Ah não Eles estão indo Vamos Pelo Eu pedi E o próximo Seria um dos alves Porque quebraria os caras Mano, esse é o round De estrela Vocês sabem Do que eu tô falando Esse é o round De estrela Esse é o round De estrela Opa Operar ele Operar ele Não, não, não Operar ele O cara guardou Essa alve Cara Vamos Pô E com o seco Pô E com o seco É isso É isso Porra Não vamos Vamos comemorar Um cara guardou Uma W E com o seco Caramba O good A gente tava No salto Total Velho 10 a 10 Voltamos 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 Pro jogo Pedir Esse seria um dos rounds Que eu pediria Provavelmente Acabou de ganhar O eco seco Apocão Que você falou Que não ia pedir Você não tem fé Eu tenho pragmatismo Velho Esse round Ele conta economia Ele conta placar Ele conta muita coisa Velho Lindo a 3 4x4 Mais um Mais um Linda NQZ Mais um Linda NQZ É tudo nosso O eco deles Porra O que o NQZ Tá jogando aqui Muito hein Aqui Tecno Sonha Tecno Vamos É eco deles Agora É eco deles E a USP deles É envenenada Mano Tem que botar carinha Aqui Olha lá Eu teria pedido Bem Eles forçaram Mano Eles estavam zoados No nível que não ia ter full É Aquele caralho Esse round Esse round Esse round Vambora Isso Passa pra esquerda E fica Lux Cuidado 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 Isso 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 não Ah Essa arma Não dá Cara Não vai Vai quebrar nós Pelo menos Calma É Bigu É Bigu É Bigu Se é Bigu Você pode confiar Um minuto Caraca Ele vai voltar Pelo meio Já entendeu Que os cara Foi lá Ele não tá nem Daqui a pouco O cara vai até Olhar a costa Participar É Ó lá Já começou A olhar Bora Que a hora Que ele desce E pula Ele vai acreditar Que os caras Já ouviram Mas tudo bem Tudo bem Ele vai chegar Nessa C4 Vai chegar Nessa C4 Vai chegar Nessa C4 O cara da W Tá muito Nas costas Ele sabe Que o cara Não tem ninguém No bombe B Ó É dele Aqui é dele Bora Bigu Bora Bigu Bora Você veio da B Você sabe Bora Bigu Bora Bigu Porra Você veio daí Garoto Ele é foda É dele É dele Ele sabe De onde o cara Tem que vir Ele é muito Ele é muito Ele é muito Porra Vamos Bigu Caramba Grita no ouvido Deles Grita Estãozinho Caramba Vamos agradecer Também o Mazinho Por esse clutch O que ele tá fazendo Dormindo ali Olha Tá dormindo Mazinho Beleza Se quiser jogar muito É map point Vamos pro terceiro Eles tem a estrela Caramba Caramba Você leu Gal Você leu Esse final de round Ele tem a estrela Ele tem a estrela Que partida Da hora Ele tem a estrela E ele fez tudo certo E o que você falou Ele sabia que a B Ele veio da B Pegou a C4 rápido Não quis a trocação A toa GG ou OT Rapaziada GG ou OT Não tem como Não gostar Do Snowzinho Porra Vocês estão malucos Cara Ele tá no emoção Ali Porra Top Interesse demais Qual foi a última vez Que você viu um jogador Brasileiro Querer desse jeito É Exatamente Você fica todo dia Falando Gal Gal Quando que nós vai querer Quando que nós vai querer Bora 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 A gente vai pegar esses dois caras da caverna E moscando Já foi o primeiro O segundo já foi Vamos Último mapa é nu Que porra Já tá em choque Tecno Já tá em choque Olha aí Que beleza Porra Que jogaço Que final de jogo Da hora Que final de jogo Da hora Corriu um X3 Gal Vocês ficam Vocês ficam falando Por que que nós é ruim Por que que nós é ruim Se nós fossem a Demons Vocês iam tá malucos Olha o que a gente fez com os caras Nesse final de jogo Velho Olha o que a gente fez com os caras Ganhamos é com seco Ganhamos um X3 Ganhamos tudo Pô Presente Que jogo da hora Cara Sério Que jogo da hora Os melhores jogos que eu vi esse ano Sem sobrar de dúvidas Mapa Foi um dos melhores Dispara mapa É Não E o outro Ainda tava 12x6 O Biguro Mano Tá uma loucura isso aqui Bora Feio